Calma aí, já vai começar o vídeo, mas antes, eu DJ Ruivo GR6, quero convidar você que é MC, quero divulgar sua música no Spotify, aqui no YouTube, com toda a estrutura, você que tem o sonho de gravar aqui no estúdio do DJ Ruivo, esse estúdio maravilhoso, e de repente ser ouvido pela GR6, entre em contato aqui, ó, pelo 1398-232-0480 ou 1397-4040-105. Aproveite a oportunidade e não deixe de realizar esse sonho, e lance sua música para o mundo. Tamo junto! DJ Ruivo no beat, esqueça tudo, bebê, DJ Ruivo tá aí, ó. Rode Lala, só puxando o bonde da lacote, as perversas ficam loucas quando vê o carro forte, em cima da BMW exalando o cheiro do skunk, e no piloto o galeguinho que vai patrocinando. Eu já saquei as notas pro ar, whisky já comprei, vamos tomar. Hoje a Lala vai patrocinar, trajado de lacote acenar, vou roubar. Patricinha gosta de bandido, quer fumar ou comigo, hoje ela vai conhecer o perigo. Com os brabo que é de São Paulo, que hoje tá voando alto pela Avenida Paulista, Fete Rola, onde eu passei, nas duas da matina. Eu passo bem louco, jacaré da Lala colada no corpo. A tropa do arranca-roupa, é o Zé Ancoujo de compra. Coração gelado, coração blindado, abaixo de zero, impenetrava o inserte cadeado, imperfurável, já judiado, coração já foi machucado. DJ Ruivo, El Fenomeno, o terror dos modinhas. Hoje o coração dela joga lá no asfalto, rebola bem gostoso, vem sentar pros leão brabo. São tal do Pix, que te impressiona? Tira essa roupa, que a tropa dá arranca, rouba a kit banca. Hoje o coração dela joga lá no asfalto, rebola bem gostoso, vem sentar pros leão brabo. São tal do Pix, que te impressiona? Tira essa roupa que a tropa da arranca, rouba que te banca Vem ter uma artinha na madrugada, fumando uma vela, eu sou o máximo afu Tu quer o que? Cartão ou Pix? Não fala pra você, loira abusada O Pix deixa molhada R voar dos lenhão, bavo, tira suas palavras Hoje o coração dela, eu jogo lá no meu quarto É bola bem gostoso, vem sentar pros lenhão, brabo Sou o tal do Pix, que te impressiona Tira essa roupa que a tropa da arranca, rouba que te banca Hoje o coração dela, eu jogo dentro do quarto É bola bem gostoso, vem sentar pros lenhão, brabo Sou o tal do Pix, que te impressiona Tira essa roupa que a tropa da arranca, rouba que te banca Hoje o coração dela, eu jogo dentro do quarto É bola bem gostoso, vem sentar pros lenhão, brabo Sou o tal do Pix, que te impressiona Tira essa roupa que a tropa da arranca, rouba que te banca E no piloto o galeguinho que vai patrocinando Eu já saquei as notas pro ar Whisky já comprei, vamos tomar Hoje a Lala vai patrocinar